E aí pessoal, beleza? Olha que lugar bacana pessoal, essa serra aqui, Montes Claros, fica aqui próximo à Serra do Mel, não é a Serra do Mel, mas é próximo, dá para ver esse paredão de pedra de longe. Então já vai deixando seu like, se inscrevendo no canal, olha só pessoal, resolvi levantar o drone aqui pessoal, estava procurando aqui a Cachoeira das Irmãs, já tem um vídeo anterior aí no canal, vou deixar no cardzinho aqui em cima desse vídeo, e vi esse paredão aqui, resolvi subir o drone e chegar um pouquinho lá perto. De início a gente já vê que é um local inabitável, um local de difícil acesso, então vamos ver o que vamos flagrar por aqui, você já vê que é um lugar muito lindo, um local de difícil acesso, e achei lindo demais. E assim faço eu pessoal, carrego meu drone para onde for, quando eu vejo esses locais aí, eu resolvo aí registrar e colocar no canal aqui para vocês aí. Vamos encostar mais perto aqui, Tanto de bichos que não devem morar aqui hein pessoal, nessa área aqui, esses bichos que gostam de pedra, conheço um chamado como Mocó, Tendo outros lagartos também né, e olha só que lugar incrível aqui pessoal, Que isso? Uau pessoal, quase fui atacado aqui, vamos voltar o replay game para ver que bicho é esse aí ó, olha só, Rapaz que bicho é esse hein, que parça, olha ele aí de novo ó, Rapaz, quem sabe que bicho é esse aí pessoal, deixa nos comentários aí, essa ave aí ó, Essa dessa é uma ave de rapina né, com certeza deve morar aqui próximo, por isso ela está atacando, deve morar aqui pessoal ó, E não quer que nada chegue perto, olha de novo, eu fiquei com medo aqui pessoal de perder o drone, vou botar o replay aqui para vocês verem ó, Vocês identifica que a ave é essa aí, que ela tá braba hein, de novo pessoal, eu vou exarpado aqui, olha o replay novamente aí ó, Rapaz, vai dar uma cambalhota aqui, rapaz eu tô com um mini 2 aqui, é um drone bem pequeno e leve, vou dar a linha daqui pessoal, E deixar esse bicho para lá, é não foi dessa vez que deu para filmar o paredão de pedra, esse bicho atacando a gente aqui, vou sair fora aqui, Cadê ele, daqui a pouco vem atrás de mim, será que bicho é esse hein pessoal, será que ave é essa aí, então pessoal, logo aqui ó, mostrando para vocês aqui nesse vale aqui, É onde tem a cachoeira aí, beleza, vou deixar o vídeo aí para vocês, até o próximo vídeo, tchau tchau, E aí